Cheia de problema em casa, tem que vir resolver o problema dos outros, bicha. Ah, meu Deus, louça pra lavar a unha, não consegui nem fazer essa semana. Cheia de dívida, cheia de conta, trabalhada na conta. Eu já botei até o toque de... Quando é cobrança de dívida, eu já botei até o uinho no gospel, pra ver se eu consigo me purificar um pouco de tanta cobrança que estão me ligando já, viado. Vim resolver o problema dos outros, trabalhada no problema. O extrato da merda do problema sou eu que tenho que resolver dos outros. Ah, mas vamos lá, que eu já tô possessa hoje, Brasil. Possessa, tá ligada já? Vou começar então, hein? Hello, my darling! Eu sou a Verônica, e tá no ar mais um Me Ajuda a Te Ajudar. Anjão, olha só, eu sou a única pessoa nesse Brasil que você dá pra ver com a pele pela cutis, que não tem nenhum problema pra resolver, mas eu gosto de vir resolver o teu. E gosto de vir caçar um pouco com a tua cara também, que eu gosto de trabalhar com pobre. Pobre pra mim é um objeto de luxo, uma coisa estranha, eu gosto de pesquisar o pobre. Você e pobre são muito, muito diferentes. E eu pedi pra vocês comentarem umas coisas pra eu ajudar, pra me ajudar você. Me ajuda pra eu te ajudar. Se você quer fazer um desabafo, né, tá afim de falar alguma coisa, bicha? Tá afim de se declarar, tá afim de dizer que quer terminar, quer contar sua história de vida, não faz um texto muito longo porque eu não vou querer ler, tá? Mas coloca aqui na descrição o teu desabafo, coloca o copo d'água em cima do celular, que hoje decanta Ramanai, o seu problema vai ser resolvido aqui nesse canal. Se ele não for resolvido, não posso fazer nada pra você também. Tá tudo certo aí, né, posição? É? Vou ler o primeiro aqui, ó. Ele Anderson mandou assim, ó. Me compra pra eu morar em sua fazenda, adoro ser uma bezerra. A gente só começa com bicha baixa, a senhora tá subterrânea, a senhora tá petroleira, hein, bicha? A senhora gosta de ser bezerra, que eu sei que a senhora gosta. Bicha safada, gente, pelo amor de Deus, hein? É, 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 me ajuda a te ajudar. O Pedro mandou assim, ó. Então, eu fiquei com uma menina que estudou comigo. E depois que ficamos, eu não quis mais. E ela disse que queria algo sério, mas eu não. E agora eu tô bem afim dela de novo. Mas ela disse pra uma amiga que não quer mais nada comigo. Se fode. Se quando, quando um quer outro, agora é ela que tá te desnobando, amor. O mundo não gira, viado. Ele super capota. Tá, ele dá campanhata, ele pula pra trás, ele dá salto triplo carpedo. Né? Como eu faço pra reconquistá-la? E sim, sou hétero e vejo seu canal. Isso aqui é o Zéu Milagres já, tá, Pedro? Zéu Milagres já, me chama no direct. Se você quiser ser hétero, que eu gosto do negócio chamado hétero. Então, o menino que é hétero já chama a atenção do viado. O viado vai tudo começar a te seguir. Porque o viado gosta do hétero. Que a bisopoque, ela não gosta de outra bisopoque. A maioria, né? É aquele negócio do... Gosta do padrãozinho. O padrãozinho é o hétero. Os héteros são os que mais chamam a atenção da gente. Né? O olho começa a coçar. E não é o nenhum dos dois da cária. Né? Como eu faço pra reconquistá-la? Ó, gato, você desnobou a menina. E agora ela tá te desnobando. É a lei do retorno. Tá? Dá mais uma insistida. Qualquer coisa, manda a foto do volume, assim. Do volume da sua televisão. Aumenta o volume, tira a foto e manda pra ela. Que talvez ela queira assistir. Bota a TV no 23. E manda pra ela. Se ela gostar, ela vai atrás de você. Tenho certeza absoluta. Espiança Tutu Santana. Ó que merda no nome desse canal. Verônica, o que você acha quando ainda tem sentimento pelo seu ex depois de três anos que você acabou com ele? Isso é... É amor enrustido que chama. Tá? Vai vir um X-Vídeo, vai baixar um bate-papo, um Tinder, um Ronald, um Scruffy, um Grindy. Vai, toca a tua vida, bicha. O gay deve estar lá já conquistando mim e uma pessoa. Você tá aí com a sua vida parada, sem conversar com ninguém, sem conquistar ninguém, pelo amor de Deus. Quando tentar seguir sua vida, ele volta... Quando tentar seguir sua vida, ele volta atrás pra conversar com você. Ah, tá. É tipo o ex The Walking Dead. Que é o ex-zumbi, né? Que você... Você acha que... Quando você acha que ele morreu, ele volta querendo te comer. E daí você conversa, você dá uma tela, todos os pensamentos faltam na cabeça. Bicho, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Isso já aconteceu comigo, imensa vez. Que eu sou... Como é que é a palavra que a gente pode usar? Uma palavra leve, uma coisa... Eu sou trouxa. Trouxona mesmo, burrona. Que tem coração mole, que é facilmente conquistada. Então, já aconteceu comigo. Só do ex dar um oi, já voltou a alemança tudo. A paixão já voltou. Já recuperei nossas fotos no Google Drive. Já botei até papel de parede, imprimi, fiz um pôster. E do nada, a gay não quis nada. E a gente fica ali se iludindo por gente que realmente não vale mais a pena na nossa vida. Então, assim, tenta arrumar uma pessoa melhor, outra pessoa. Se não for outra pessoa, faz outra. E vai levando a vida. Até que um dia você vai achar alguém bom. Enquanto a gente não acha a pessoa certa, a gente se diverte caso errada. É a dica que eu te dou. Amei esse look da Verônica. Obrigado, meu anjo. Eu só me visto bem, né? Porque eu tenho dinheiro pra pagar. Me ajuda a te ajudar. E o Manuel Lauindo mandou assim, ó. Verônica, eu gosto de uma pessoa. E eu também percebo que ela gosta de mim. Não sei porque você quer ajuda. O que eu devo fazer? Ele é um amigo meu e eu tenho muito medo de dar em cima dele e perder a nossa amizade. Ah! Minha ajuda te ajudar de hoje. Está interessante, hein? Vocês estão mandando umas coisas legais. Estou gostando. Comenta mais aí embaixo. Coisa desse tipo. Seu amigo acha que ele está gostando de você também. Bem, se você vai fazer assim, ó. Você vai chamar ele no zap. Odeio pessoas que falam zap. Zap, zap mesmo. Ai, vontade de socar. Pegar esse anel aqui, ó. Bater nele até virar bijuteria. Você vai chamar ele no zap. Você vai mandar um nude sem querer. Se você ativa, manda a foto da frente. Se você é passivo, manda a foto de trás. Que é assim que trabalha. Você vai mandar sem querer. Vai deixar ver. Depois apaga. Para os dois. Apaga para todo mundo. Se ele não tiver salvo, já é o pintado, né? Aí você diz, ai, foi por engano. Desculpa. Mas e aí? Gostou da foto? Tenta. Entendeu? Pela internet é mais fácil de lidar hoje em dia com a pessoa do que cara é cara. Eu sou mesmo, eu posso usar a palavra que eu sou cagona. Eu não sei falar as coisas direto na cara dos outros, eu mando zap. Né? Ai, que ódio. Tô pegando a palavra zap, gente. Pelo amor de Deus. Mas é assim que tenta uma aproximação. Se tu vê que não dá, tu beca. Porque é mais vale ter um amigo na mão do que o tapoque disputando. Tá bom? Me ajuda a te ajudar. O Cleison Galvão de Miranda mandou assim, ó. Sinto muita falta de uma amiga, que fomos muito amigas no ensino médio. Depois que ela saiu da escola, procurei ela algumas vezes, solicitando encontro e nos encontramos. Mas depois de passar do quase um ano, ela não me procurou uma única vez. Nem mesmo em mensagem. Devo procurar ou deixar ela seguir pra esquecer-me logo. Pensa pra falar a verdade, ela já te esqueceu, né? Ela tá um ano sem falar contigo. Você acha que ainda tem amizade aí, B? Tem não. Tem amizade que fica eternamente nossos corações, né, B? Eu tenho. Eu quero saber, eu quero saber. Tem gente que não vale a pena a gente tentar continuar mantendo amizade. Se você tá vendo que a amizade não tá indo pra frente, que ela não tem uma evolução, você para. Pessoa e amizade, a gente tem um monte. Tá colorida principalmente. Então assim, Cleison, não vai mais atrás. Você já foi atrás da última vez e ela tá um ano sem falar com você, porque realmente ela já mandou você tomar no c***. E você não entendeu. Nas entrelinhas, ela tá mandando você tomar no c***. Tá bom, meu anjo? Me ajuda a te ajudar. É... Verônica, é verdade que você foi chamada pra fazenda? Olha, gente, eu nem tava com isso no cast, mas fui chamada sim. Ofereceu 300 mil de cachê inicial, mais 100 mil cada mês que eu passasse. Só que eu não aceitei, porque aqui fora eu tô ganhando bem mais, né, constronados aí em ascensão aí, batendo milhares e milhares de inscritos. Eu preferi continuar aqui, né, e entrar também com essa turma aí de não famosos, né, mas vai entrar no Big Brother, que pelo menos não faz nada o dia inteiro. Fazer eu ter que trabalhar ainda. Eu gosto mais da Verônica do que do Rick. Super normal, amor. Super normal. Quem viu a teta da Verônica, no último vídeo eu paguei peitinho, né, o último me ajudou a te ajudar. Realmente, hoje eu já vim com uma coisa tampada de fora a fora, ó, que é pra vocês não ficarem reparando a teta da tia. Tá? Que vocês são pervertidos. Vai no Xir vídeo. Tá? Verônica, meu namorado, ó, Ícaro Santos. Verônica, meu namorado me traiu e humilhou. Como eu posso destruir a vida dele? Sentando nos outros, é rola. Melhor dica. Senta nos outros. E faz ele ficar sabendo. Procura um amigo dele, de preferência. Procura um amigo dele e dá pro amigo dele. E dá um jeito de registrar alguma coisa disso. E faz ele ficar sabendo. Ou bota fogo na casa dele também. Que daí você já acaba com a porra toda de uma vez só. Tá bom? Me ajuda a te ajudar. Verônica, minha diva, quando você vai posar pra Playboy, Ícaro, boa, boa que tu trouxe aqui, né? Não é me ajuda a te ajudar, mas é uma pergunta que dá pra responder. Já tive alguma proposta, né? Chegou a dois milhões e meio, a última proposta pra Playboy. Só que isso já tem um tempo que a Playboy já saiu de circulação. Não sei se tu consegue assimilar, que já não vende mais Playboy hoje em dia. Tá? Hoje em dia a gente posa pelada pro site aí. Talvez eu pose. Né? Mas aí eu tô num acordo aí com o Rick e com a Joelma, porque eu não queria mostrar a Priquita, porque aqui é um canal de família, né? E todo mundo vai ficar vendo minha chão aí nos lugares. Então eu tô pensando aí na possibilidade. É, altar da morte. Meu Deus. Que subnique pesado. Pesou o canal. Verônica, eu tô apaixonada por um tatuador magrinho e gatinho. O sexo é maravilhoso. Mas ele quer me comer, eu não gosto do que eu faço. Jeová. Manda pra mim. É tatuador, magrinho, gatinho. O sexo é maravilhoso. Ele quer se comer, você não quer dar? Manda pra mim. Eu, hein? A zorra deveria somar ela, amor. Zorra. Prefiro o passe é nossa. Cara, eu amo os vídeos da Verônica. São os melhores. Leiverson. Oliveira. Beijo. Obrigado pelo carinho. Mas eu não tenho dinheiro pra te dar. Tá? Riki, uma dúvida. Por que você não tá mais vendo no canal com você mesmo? Vindo no canal, o Riki, eu tô fazendo alguns vídeos intercalados. O Riki tá aí toda semana também. Acho que vocês... Só fui eu que percebi que a Verônica tava com um biquinho enganchado no cabelo. Parece um peito fora. Vocês curam da minha vida, né, bicha? Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Ai, gatinha. Mandou assim, ó. Verônica, minha louca, que amo. Fala sobre aquele garoto do programa da Eliana. Já uma falou que ele ia participar do seu próximo DVD. Ele vai? Ah, não. Vai não. Não, 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 não. Wanderson, vão, mandou pra gente. Pista, eu tô viciada nos darkroom. E nas pegações no banheiro de shopping. Me ajuda a levar desse vício. Tá. É, a gente vai terminar com esse aqui? Tá. A gente vai terminar com esse, mas vai ter mais no próximo. Comenta aí, gente, que já tem mais no próximo. Vou pegar a bíblia aqui, nossa bíblia. Dos sonados. Vamos te livrar desse problema do darkroom aí, do... E dos banheirão. Senhores, espero que estejam mesmo me ouvindo, Lele. Livrar-me, Lele, nosso irmão, Lele. Da maldição do darkroom, viadores. E dos banheirão. Que eu conheço vários que fazem. Que vontade de falar um nome, bicho meu, Dutza. Decanta na mamãe e vai tirar tudo de ruim do seu coração e do seu corpo nesse momento. A tela do seu celular vai se apagar por um segundo e vai voltar e você vai estar curada. Que a glória de Joel e a Vônica estejam com você. Amém? Não, não. Decanta na vassoura. É isso? A gente volta no próximo vídeo com mais um Me Ajuda a Te Ajudar. Se inscreva no canal, deixa teu like, ativa a notificação, me siga nas redes sociais e a gente volta no próximo vídeo. Já pode beber o copo d'água que eu vou recolocar no começo do vídeo, que tá em cima da TV, que ele tá cheio de unção. Unção sem limites, bicho. Um beijo. Até a próxima. Tem algum darkroom aqui perto? Que tu é louca. Um banheirão.